Nós vimos há pouco novidades para aumentar a produtividade do gado de leite. Vamos falar também de reprodução animal? Em Cafezal do Sul, no noroeste do estado, tem uma propriedade que está ficando famosa pela sua fertilidade. E você já vai entender o porquê. No meio desse rebanho, a Sabiá virou o centro das atenções. Depois de duas gestações, a terceira foi uma surpresa. A vaca, da raça girolanda, deu à luz quatro bezerros de uma só vez. Surpreendeu muito. Eu imaginava que ela criava dois pelo tamanho da barriga, né? Mas quatro, não. Não estava acreditando, né? Aí eu tinha que mandar imagem, ele acreditou. Mesmo vendo essa imagem, ele perguntou se não era possível, né? As imagens que o Vavá, dono da Sabiá, se referiu, são desse vídeo que ele gravou no momento em que os bezerros nasceram. Aí, família Oliveira, a vaca criou quatro. Infelizmente, um não sobreviveu. Mas os outros três, agora, são os xodós da propriedade rural, que fica em Cafezal do Sul, noroeste do estado. Uma alegria imensa, assim, de coração mesmo, assim, que Deus abençoou, que mandou um lindo casal, assim. Geralmente, uma vaca dá à luz um bezerro por gestação. O nascimento de quádruplos é considerado raro por especialistas em reprodução animal. Em condições naturais, como no caso da Sabiá, sem inseminação artificial, 3% dos bovinos podem ter parto duplo. Em se tratando de quatro filhotes, essa probabilidade cai para 0,5%. Mas, por aqui, essas gestações, digamos que inusitadas, estão cada vez mais frequentes. A Sabiá não foi a primeira na propriedade do Vavá a parir mais de um bezerro em uma única gestação. Desde o começo do ano, outras três vacas pariram bezerros gêmeos. A laranja, a portuguesa mãe e a portuguesa filha tiveram dois bezerros cada uma. O David é veterinário e acompanha a criação dos bovinos do Vavá. Ainda investiga quais seriam as causas específicas para tantos bezerros gêmeos. Mas já tem alguns palpites. A gente está acreditando que se a reprodução de gemilares seja geneticamente repassada das mães, hereditariamente, né? Então, mas assim, a gente pode supor que seja por outros fatores. Pode ser um sal que seja formulado diferentemente do que estava sendo posto antes. Veio bem uma formulação diferente. Dependendo do produto que seja usado lá, pode favorecer a múltiplo ovulação. Mas, por enquanto, a gente não entrou numa conclusão melhor ainda nesse fator. Apesar da curiosidade, vale destacar que gestações como o da Sabiá são consideradas de risco, tanto para a vaca quanto para os bezerros. E exige do produtor um acompanhamento mais constante da reprodução dos seus animais. Pode fazer um parto de estórcio. Como, assim, acabar perdendo uma vaca. Para os bezerros, o risco desse tipo de gestação pode ser nascimento prematuro ou aborto. Como é uma coisa muito natural, ela pode abortar. E na hora de ter o parto, pode vir um parto de estórcio, como aconteceu com o último bezerrinho, que acabou falecendo na hora do parto. Mas os três bezerros da Sabiá estão se desenvolvendo bem. E o sítio do Vavá tem despertado o interesse de outros produtores por tanta fertilidade. O pessoal não acredita, porque criar quatro normal é um. Dois já acham um absurdo e quatro ainda é incrível.